Olá, gente! Bem-vindo a mais um vídeo. Eu vim mostrar para vocês um presente muito bacana que eu ganhei da minha mãe. Ela mora em Santa Catarina e presenteou minha cozinha como uma coisa que eu queria. E eu estou muito feliz realizando mais um objetivo na cozinha. E eu vou mostrar para vocês qual é o presente. Gente, show de bola! Vamos lá, então? Então, gente, é esse lindo cooktop. Olha, um fogão lindo, lindíssimo. Eu amei. Eles instalaram ontem. E eu vim mostrar para vocês esse lindo presente que eu ganhei da minha mãezinha. Olha, gente, aqui eu coloco o botijão. Super ajeitadinho. Ele tem cinco bocas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Essa aqui é a chama maior. Gente, eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por esse fogão. A minha cozinha ficou super charmosa. Super charmosa. Deu um realce, um charme diferente na cozinha. Para agora eu poder fazer as receitas para vocês. Porque agora eu vou ter uma mini bancada. E vai ficar bem melhor nas minhas gravações. Porque eu gravava na pia. E eu ficava toda agoniada porque ficava de lado. Agora vou ficar numa posição bem bacana. Olha, gente, ele é muito charmoso. Muito, muito, muito. Olha o meu pé lá. Então, a gente está aqui. E eu só vim mostrar para vocês mesmo o quanto eu estou grata à minha mãe por esse lindo presente. Para deixar a minha cozinha mais charmosinha. Obrigada, hein, mãe. Te amo. Obrigada mesmo por esse lindo presente. Obrigada, gente.